Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do DV Podcast, Dani Veritas Podcast, onde dizemos verdades difíceis de engolir. E depois de muito tempo sem gravar, hoje eu quero apresentar para vocês o episódio de hoje, que eu gravei com Daniel Barbosa, CEO da rede social Agora. A gente bateu um papo, foi muito bacana, foi muito legal. E ele falou sobre esse projeto, falou sobre por que de criar uma rede social, dos planos, da censura que tem acontecido, enfim, eu espero que vocês gostem muito desse episódio. Já peço para você compartilhar, mande o link para todo mundo, para seus amigos, mande para todo mundo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom episódio para vocês! Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o CEO da Ágora Social, que é uma rede social nova, inclusiva, essa inclusiva. Estou aqui com Daniel Barbosa. Tudo bem, Daniel? Pô, tudo bem. Bom, inclusive eu gosto desse termo, porque de fato, nossa ideia é realmente ser para todo mundo, não ter censura, não ter qualquer tipo, qualquer perfil excluído, banido ou não desejado, né? Pois é, eu fiz hoje meu cadastro lá e eu vi que só tem coisa legal lá, só tem conteúdo bacana. É bacana e, assim, grande parte que você não vai ver por aí, né? Você não vai ver nas outras redes sociais. Ou, se você está vendo, é porque está bem linchada, né? Não espalha legal pelos algoritmos, não atinge a maioria e, quando atinge, acaba sofrendo aquela retaliação, né? Aquele cancelamento. Pois é, como que surgiu a ideia do Ágora? Pô, bem, como surgiu a ideia do Ágora? É uma grande pergunta, tá? É, te dar o contexto, tá? Eu sou de Belém do Pará, na realidade eu nasci no Rio, tá? Mas, foi criado desde o primeiro mês em Belém. O sotaque entrega. É, é, então. E, bem, é, eu sou do Paissandu aqui, inclusive, e, bem, é, quando eu estava estudando lá no ensino médio e tudo mais, a gente percebia que tinha muita doutrinação nas escolas. E a gente, pô, é, cria ali, a gente viu muito intensamente ali as manifestações de 2013. Então, a gente estava vendo na rua muita coisa nova, muita coisa que, que sabe, que, que, muitas vezes, muitas vezes eram chocantes e, e tudo bem, mas, muitas vezes, ligava o alerta interno, sabe? Tipo, assim, tinha aquela sensação, aquela, aquela intuição, aquela coisa que você sabe que tá errado. Só que, bem, o bando de moleque no colégio nunca ia saber explicar, nunca ia saber refutar, nunca ia saber discutir e, bem, e, assim, seguimos, né? Até que eu tive um colega que leu o mínimo que você precisa pra não ser um idiota, do professor Olavo, e esse, esse colega, no caso, mostrou pra gente e, a partir daí, nas aulas de geografia, de história, bem, aquele negócio bem caricato, né? Bem estereotipado. A gente começou a refutar os professores e a discutir e eles começaram a não ter o falar e, na grande maioria das vezes, inclusive, concordar com a gente. Mas, num diálogo muito respeitoso, muito saudável, foi antes, eu acho que, dessa, de uma toxicidade maior. Isso foi nos idos de 2015 e 2016. E, que é uma relação muito legal, porque a gente, antes, se sentia mal, né? Com os professores exaltando, o governo da Dilma, lá em 2014 e, daí, em diante, a gente recrutando, mas trazendo dados, números, argumentos e sendo, e tendo boas discussões no meio da sala. E, tudo bem, e, assim, nasceu ali e foi plantada uma semente, né? Anos depois, a semente, ela foi crescendo, mas ela também foi sofrendo bastante, porque eu levei a discussão pra Facebook, né? Internet, em geral, mas, principalmente, Facebook. E, aí, eu comecei a ser atacado e cancelado e, bem, massacrado online. E comecei a ser... a sofrer os cancelamentos do próprio colégio, né? Com a garotada no colégio. Foi bem difícil, mas o núcleo duro da família, dos amigos, mais próximos e tudo mais, conseguiu manter. E, aí, nisso daí, eu percebia que meus argumentos eles eram bons, eles faziam sentido e eles não eram rebatidos, eles não eram debatidos seriamente. Eu acabava... ou a pessoa nem tocava no ponto que eu levantava, que eu tinha havia levantado, ou, então, eu era atacado. E isso gerava frustração, mas sempre tinha aquela necessidade de, poxa, de espalhar as ideias, sabe? De mostrar que aquilo que a pessoa estava pensando ou fazendo era errado, né? E, bem, a partir disso daí, ficou aquela angústia, mas eu parei de discutir online. Em primeiro lugar, porque eu vi que isso não estava fazendo bem para mim, né? E, em segundo lugar, não estava fazendo bem para os outros, porque ninguém estava me ouvindo mesmo. Então, era fútil. E, em terceiro lugar, porque eu vi que... eu constatei uma verdade muito evidente. Que, bem, eu era jovem e eu achava que sabia de muita coisa. Eu não sabia de muita coisa, coisa nenhuma. Eu ainda tinha que estudar e ler muito, né? Aprender bastante coisa, né? Ter muito mais base, muita mais informação, muito mais literatura na cabeça. E, bem, assim seguiu. Acabei lendo diversos conteúdos, como Arte de Razão, do Schopenhauer e outros assuntos para debater, mas dei uma segurada aí. Aí, foquei em passar no vestibular. Eu passei aqui, estou terminando em engenharia elétrica na escola politécnica da USP. Engenharia elétrica, por exemplo, eu estou sem controle. Em 2018, logo ao ano que eu entrei, o que estava acontecendo? O que que teve? Eleição e tinha um debate, né? Um debate entre os grêmios. E me chamou muito a atenção porque, em março daquele ano, a gente teve um debate anunciado, que seria composto por três ou quatro partidários, bem esquerdistas, bem de esquerda mesmo, bem radicais. E teria, faz, né? O Arthur, Arthur do Mamãe Falei, como representante da direita, aqui lá na minha faculdade. E aí eu pensei assim, poxa, eu quero ver como é que isso se dá aqui no ambiente acadêmico, né? E foi cancelado. O debate deixou acontecer, se não me engano, baixou polícia e tudo mais, porque os grêmios e tudo fizeram uma manifestação contra o fascismo e aí tiraram o debate, calaram lá o debate. Mas eu fiquei com a cabeça, tipo, quantos debates, quantos eventos desses acontecem não só em São Paulo, mas no Brasil e ninguém fica sabendo. Ou se fica sabendo, talvez seja um vídeo e não consegue testemunhar na hora, não consegue presenciar, tomar parte nesse processo aí democrático, nesse processo, enfim, de politização, né? E aí foi aí que surgiu a primeira ideia do Agra. Ela surgiu em primeiro lugar como um iFood para debates. Aí depois disso daí ela foi sendo refinada e tudo mais e se tornou a rede social que a gente conhece e ama, mas foi assim que surgiu. Foi assim que surgiu a primeira ideia, o primeiro deslumbre do Agra na minha cabeça. E por que o nome Agra? Show! Agra significa praça pública de discussão, em grego clássico. A ideia é que, bem, todo mundo quer debater, todo mundo quer discutir, todo mundo tem essas dores. Ninguém consegue, hoje em dia, ou não de maneira saudável, nas redes sociais. E isso surge porque a gente vive numa democracia. Ainda que ela esteja sofrendo, ainda que ela esteja capenda, a gente está numa democracia. E quando a democracia foi concebida, ela tinha as águas de mente. A democracia tinha a Atenas como sede e tinha as águas, tinha um local para as pessoas debater. Então é um local, é um instrumento que é intrínseco à estrutura da democracia. Então enquanto houver democracia sem águas, todo mundo vai sofrer. A ideia foi isso. Foi justamente acabar com o sofrimento. Foi justamente trazer o que está faltando para a nossa realidade, né? Para a nossa democracia. Ah, é bacana. Eu queria te perguntar o seguinte. O que que você, como é que você enxerga essa, o que está acontecendo hoje com as redes sociais, né? Hoje em dia, agora o Twitter, né? Parece que são os próprios usuários que estão fazendo ali o fact-checking. E o Felipe Neto não está muito satisfeito, não. Ele disse que agora virou, é a direita que está pautando ali o fact-checking e não pode. Não pode, segundo o Felipe Neto. Como é que você, assim, o Twitter, ele está um pouquinho mais livre, né? O Facebook ainda não está tanto, as outras redes ainda estão pautando. Mas como que você enxerga essa coisa das redes sociais pautarem o debate? Como é que você enxerga isso? Ah, a rede social, eu posto uma coisa e a rede social fala que aquilo é falso. Que é sem contexto, etc. Isso eu enxergo como algo perigosíssimo. E até por isso, na realidade, que eu tenho esse propósito do agro, né? Veja, o Twitter foi comprado pelo Elon Musk e ele não é caridoso, ele não é alguém sequer cristão e tudo mais, enfim, tem os seus pontos. Mas de fato, ele é alguém que parece estar no caminho da verdade. Ele parte do princípio da liberdade, né? A liberdade com certeza compõe a verdade. Só que, primeiro que o Twitter, ao que tudo indica, mais cedo ou mais tarde, vai quebrar. Eles estão sofrendo muito, muito mesmo, com a perda dos números dos bots, perda de acionista, perda de valor. As pessoas não estão querendo anunciar no Twitter porque a figura do Elon Musk foi vilanizada, não só na internet, mas nos Estados Unidos, principalmente, tá? Basicamente, hoje em dia, quem ama o Elon Musk ou é de tecnologia e é de direita, ou são algumas pessoas que são muito amantes da liberdade de expressão. Só que as outras pessoas não, as outras pessoas vilanizaram ele. Então, o Twitter tá sofrendo muito com isso. O que deixa a gente refém das outras redes sociais, como você falou, principalmente a meta, no caso, né? E aí vem o discurso e elas vão, com certeza, né? Vão propagar e vão alimentar e vão alinhar todo o conteúdo que tem ali dentro pra melhor servir às empresas que anunciam dentro da sua própria plataforma, né? E o que que acontece nisso daí? Quem anuncia nessa plataforma não é exatamente o CEO da Coca-Cola, o presidente ou dietorzão da Pepsi ou da McDonald's ou por aí vai, não. Quem faz propaganda de marketing, a gente sabe que são aquele tipo estereotipado de jornalista afetado, que é super woke, que tem aquele perfil de, poxa, de apoiar tudo o que a gente já conhece, né? Maconha, crianças trans e por aí vai. Então, eles acabam pautando dessa maneira o que as plataformas incentivam e incentivam. Por isso que é perigoso. Por isso que a minha resposta pra ti é essa, perigoso. Porque se dá dessa maneira, é algo que coloca muito poder na mão de pessoas que a gente sabe que estão, que são agentes do marxismo cultural. E qual a importância para a direita das redes sociais? Porque, assim, eu sei que nós somos muito cortados e podados, e aí muitas vezes a gente acaba desanimando. Ah, eu não vou postar isso porque eu sei que eu vou ser censurado mesmo, mas qual a importância das redes sociais no geral, né, para a direita? A verdade é que ela é total. Se não fossem, apesar de tudo, se não fossem direitos sociais, a direita estaria onde? Digo, a primeira rede social, talvez, em que a direita começou a se propagar, por exemplo, no... que a direita usou para se propagar aqui no Brasil, foi o Orkut, através do professor Olavo, tá? Então, isso logo no comecinho das redes sociais. E isso começou a atrair pessoas e a fomentar uma classe intelectual, uma classe que produz conteúdo e que é a direita. Por exemplo, o Rasta, do Pergunte ao Rasta, que, bem, está no Instagram, está na Brasil Paralelo e diversas outras, né? Ele é só um exemplo todo. Mas, após isso, no Facebook, começou-se a crescer muitos grupos de discussão, grupo de meme, pensadores postando de uma maneira independente, porque, lógico, ainda que tenha um certo cerceamento, ainda que tenha uma manipulação ali, usuários, em tese, são livres para postar o que querem. E algoritmo nenhum hoje em dia consegue eliminar, né? Todos nós. Então, bem, as redes sociais são fundamentais, elas são o que permitem que a gente exista. Se não houvesse redes sociais, a gente ainda estaria naquele Brasil que pensa que PSDB é de direita e PT é de esquerda e que, na realidade, nem pensa sobre isso, que, na realidade, pensa e fala que política, futebol e religião não se discute. Tem muita gente que ainda pensa assim, infelizmente, que não se discute política, nem religião, nem nada disso. São temas, assim, que precisam ser debatidos, conversados, debatidos no sentido civilizadamente conversados, né? Civilizadamente debatidos. Ontem, falando sobre liberdade de expressão, ontem foi aprovado um projeto de lei pela Câmara que proíbe a discriminação de políticos. políticos. Eu queria a sua opinião a esse respeito. O que você acha disso? Aliás, nomes, assim, do PL, do Republicanos, gente que se diz conservadora, votou a favor desse negócio. Absurdo. Pô, isso me deixa o meu sangue fervendo, olha, honestamente, tá? Político foi feito para ser criticado, para ser debatido. Político, em tese, na realidade, ali na República do Platão, idealmente, né? Nós teríamos os filósofos reis e tudo mais, sabe? e amantes da sabedoria, amantes da verdade, por princípio, né? E, bem, não é isso que a gente está vendo, né? A gente só está vendo uma classe com poderes, fazendo de tudo o que pode para poder ter ainda mais poder, se brindar mais, ficar mais imune ao processo democrático, né? Literalmente. Então, esse é um problema muito clássico da democracia, né? A democracia, ela está num constante movimento de se impudir, de se destruir, né? Ela está sempre com tanto, sempre com forças com o poder que estão procurando arrebentar ela. E, bem, essa é a minha visão sobre isso, tá? É péssima, mas o meu olhar é positivo, porque, bem, eu acredito em Deus, né? Eu acredito, sou católico e, enfim, eu sei, no caso, que, bem, nosso Deus é aquele que, mesmo que a gente esteja fazendo mal, ele consegue tirar um bem disso tudo, né? Então, apesar dessa catástrofe aí, eu mantenho a minha esperança. Tá certo. Agora, conta uma coisa, como é que você conheceu o professor Olavo? Fiquei curioso quando você falou que tinha lido... Então, foi por causa desse meu amigo, o Lucas. Ele leu o mínimo, não sei como ele tirou o livro, mas ele mostrou pra gente e a gente já tinha aquela afinidade ali, pelos pensamentos mesmo, né? Pelos pensamentos mesmo, né? Pelos que a gente defendia em comum, de uma maneira bem... bem... mal polida. Quando eu acabei lendo o mínimo e aí, poxa, todas aquelas insatisfações, todas aquelas incoerências que eu via no meu redor foram se explicando, foram ficando mais claras. As coisas foram ficando literalmente mais claras, né? E aí, fugindo um pouco das redes sociais, eu, inclusive, nem conhecia o Facebook, nem conhecia o Twitter... Eu acho que o Twitter, o professor Olavo não chega a ter, mas o Facebook dele, né? Eu fui ler os livros, uma coisa que pouquíssimas pessoas não fazem, né? E é até por isso que ele tem tanto de letritor. Então, eu fui ler ele. Fui ler Aristóteles e Nova Perspectiva, Filosofia e o Seu Inverso, Jardim e as Associações e por aí vai. E, bom, e aí eu considero, de fato, que eu comecei a adotar pra mim, né? Esse amor pela verdade que ele prega, né? A filosofia como modo de vida. Eu conheci o professor Olavo assim. Depois que eu fui ver as tiradas dele e fui pensar a respeito... Tem alguma coisa ou outra aí que não é legal, mas, em geral, porra... O velho, mesmo sendo escroto, como de vez em quando ele era, estava tentando fazer o bem. É verdade. Às vezes, quando ele falava umas coisas assim, não é? Tinha umas tiradas assim, mas ele era, no fundo, a gente boa. Voltando aqui ao assunto das redes sociais, já que você é CEO de uma rede social e tudo mais, criador, idealizador, qual a visão que outras pessoas no seu círculo estão tendo com relação à rede social? O que as pessoas, o que outros CEOs, assim como você, que são próximos de você, que você tem contato, enfim... Qual é a visão deles sobre o que está acontecendo hoje com as redes sociais? E se eles apresentam alguma preocupação, porque o Lula disse que quer regular as redes sociais, que quer controlar, agora ele quer ter canal de televisão, igual Maduro, né? E qual a visão dessas pessoas que você é próximo, que também trabalham com rede social, com tecnologia, com relação a isso? Olha, é sobretudo de muito temor. Muito temor mesmo, tá? Sobre essa regulação, sobre aquela pele da censura e tudo mais. Todo mundo tem muito temor. Eu tenho um amigo que tem uma... Que estudou comigo, inclusive, ele é um veterano um ano mais velho do que eu, mas ele... Bem, ele... Dividimos algumas classes, né? Ele tem como se fosse uma... Ele tem uma... Ele tem uma startup com muitos elementos de rede social, então ele também recai sobre esse... Esse mesmo ponto, a gente conversa a respeito e ele... Ele está muito preocupado, muito preocupado mesmo. Ele pensa em evadir o Brasil, né? É levar as coisas para os Estados Unidos, para o exterior e aí tentar a sorte de... Poxa, tentar alguma manobra como o Rumble fez para poder manter o Monark no ar, né? Essa daí é a saída mais concreta que eu vejo não só esse meu amigo, mas diversos outros, tá? Agora, quando me levantaram, tá? Quando o nosso investidor veio falar comigo... Aliás, quando eu fui falar com o meu investidor e fui fazer o pitch, fui apresentar tudo, do Água e fui conquistar o nosso investimento, eu apresentei a minha ideia a respeito disso, o que eu enxergo, tá? E eu não tenho esse temor, porque... Eu vou te falar, isso daí é uma... É um coringa, é uma carta secreta, digamos assim, que eu tenho na minha manga, tá? Digamos assim, o Água tem na sua manga, para poder não só... Não sofrer com essa PL, mas ainda por cima, infelizmente, se dar muito bem com isso, né? Nada ilegal é só por causa das exceções que a PL faz. Então, a PL, ela vai chegar e ela vai bater forte no Twitter, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais em geral. E isso não vai acontecer com o Água. Isso não vai acontecer com o Água, porque a gente não é pequeno. Legalmente vai soar, primeiramente, porque a gente vai passar as vistas deles, né? Longe das vistas deles. Mas é porque realmente não atinge a gente. Então, o que vai acontecer? Vai chegar e vai atingir, talvez o Twitter, inclusive, acelere o processo deles de decadência, tá? Mas um monte de perfil do Monark, do Alan dos Santos e tantos outros que vão vir a ser censurados como esses foram, vão procurar alternativas. E, bem, o Água já vai, já tá pronto, mas vai tá ainda melhor pra poder receber os jogos de abraço aberto. E a gente espera encabeçar essa onda de acolhimento, né? De tanta gente que vai sofrer com essa PL por aí. Eu tô otimista, tô bem confiante com tudo isso. Apesar do contexto, né? A PL nem entrou em vigor e eu já tô censurada. Na verdade, eu já tava censurada na época da picadinha milagrosa. Desde essa época que eu tô, assim, podcast meu sai do ar, vídeo meu sai do ar. Enfim, por conta que a gente não pode falar aqui, enfim, né? Certas coisas não pode falar. Você tem visto, assim, você falou sobre amigos que querem mandar, enviar os seus negócios para os Estados Unidos, existem também aqueles que pretendem sair do país porque não vem nenhuma esperança, assim, de ficar aqui? Tipo, ah, acabou, eu não aguento mais, eu preciso ir embora, enfim. Cara, olha, não só isso, tá? Não só porque, por causa da PL, mas muito antes disso. Eu trabalhei com, enfim, com, vou ficar aqui dando o nome das pessoas, né? Mas o cara foi investidões do Uber, do Pokémon Gold, diversas startups enormes, bilionárias aí dos Estados Unidos, no mundo afora, né? Fiquei, trabalhei com eles, fiquei amigo e tudo mais e comecei no Espeito. Tipo, assim, por causa do contexto do Brasil, não só ele, mas também vários outros não estão fazendo aportes, investimentos aqui no Brasil de risco, desse risco, né? Estão fazendo aportes aí em coisas mais consolidadas, maiores, com risco e tudo mais. Enquanto que aqui no Ágora, se estivesse no Vale do Silício, ou nos Estados Unidos, que seja no Texas, ou em outro canto do mundo, segundo eles mesmos, eu precisaria ter feito um décimo do meu esforço que eu fiz até hoje para levantar cinco vezes mais dinheiro, né? A gente conseguiria muito mais capital, conseguiria pagar bem melhor nossos colaboradores, poderia contratar mais gente, gerar mais emprego, fornecer um serviço de muito mais qualidade, avançar pelo mundo e tudo mais, se não fosse no Brasil, se fosse lá fora, né? Tanto que foi bem recomendado fazer o mesmo movimento que a startup Brex fez, tanto que eles conseguiram mais de um bilhão de dólares dentro de um ano, mas, bem, por alguns motivos pessoais e também por uma questão de causa mesmo, de acreditar, eu continuo aqui. Mas, resumindo, tá? Todo mundo vê isso como um a mais, mais um porém no Brasil, de tantos poréns que já existem para não estar aqui, para levar tudo para fora, se mudar e esquecer o país. Tem algumas pessoas até que, por um lado, tem aqueles, por exemplo, eu já vi o Rodrigo Constantino falar algumas vezes, se você pode sair do Brasil, saia, porque não queira enfrentar isso, peitar o sistema, coisas do gênero, né? Que ele falou, e tem outros que falam assim, não, eu vou ficar porque, pessoas que têm condição de sair, né? Eu vou ficar porque eu tenho uma causa, eu tenho um objetivo. Qual a sua visão a esse respeito? O que você acha? Olha, honestamente, a minha vontade é eu chegar e dizer, eu estou aqui por causa da causa e eu vou continuar aqui por causa da causa. Mas a verdade é que, pensando um pouquinho sobre isso, eu tenho meu limite. E o meu limite é, quando eu tiver filho, quando eu tiver filho e tudo mais, não tem jeito. Se surgir oportunidade, se acontecer alguma coisa, talvez começar a ser perseguição, problemas no colégio e tudo mais, eu não pensaria duas vezes antes de me mandar, honestamente. Essa é a minha visão. Quanto a mim, quanto a minha pessoa, eu sou de Belém do Pará, eu vim pra morar em São Paulo porque eu estava sendo muito assaltado lá, todos os meus amigos já eram assaltados, conhecia casos de abuso, por uma insegurança do caramba, sabe? Mas Belém do Pará é pior que São Paulo? Mil vezes. Sério? Gente, a gente tem uma ilusão aqui de que Belém é mais tranquilo. Não, horrível, horrível. Eu amo a cidade, eu amo toda a minha família, todas as pessoas que eu conheço lá, mas, meu Deus do céu, que lugar perigoso. Sabe, é desagradável. Você sai por aí e você... Eu lembro disso. Eu fui assaltado a primeira vez com 14 anos. Eu lembro que eu pensei assim, cara, e aí se eu fosse mulher? E aí se fosse a minha filha voltando da escola? E aí ela ia ser estuprada? Aí ela ia acontecer alguma coisa com ela? Sabe, você sai assim e você morre de medo. Você morre de medo. Lá tem quase que um toque de recolher se você não tiver um segurança ou você não tiver nos melhores pedaços e por aí vai, sabe? Mas não precisa de um contexto. A minha noiva, a família dela sofria bastante, onde morava, tá? Morava na região do Guamá, que é um bairro lá de Belém, que é como se fosse... Puxa, eu não sabia dizer que agora era um bairro de São Paulo, mas não era das melhores localizações, mas também não era das piores, vai. E, bem, eles se mudaram porque estava perigoso, né? Eles estavam sendo assaltados e tudo mais, enfim. Eles se mudaram para, poxa, para uma das melhores ruas do melhor bairro de Belém. E, na primeira semana, todos eles foram assaltados. Todas as seis pessoas da família dela, ela, os dois pais e os três irmãos foram assaltados na primeira semana. Poxa, o pai dela chegou a ficar só de cueca no meio da rua, na frente da filha. Imagina só. Isso é algo comum. Enquanto isso, que aqui em São Paulo, veio com o padre e nunca foi assaltado. Ele só ficou sabendo de assalto de pessoas que ele conhece, no caso, a esposa dele e eu também, aqui em São Paulo, de três anos para cá. Então, foram quase que trinta anos sem qualquer caso. A gente lá em Belém está acostumado a gente, todo mundo que a gente conhece, ser assaltado, ser roubado, às vezes perde um dedo, às vezes perde a vida e por aí vai. É coisa louca lá. Coisa louca mesmo. Gente, eu não sabia que era assim, não. Porque aqui no Sudeste, a gente tem muita preocupação com São Paulo e Rio. Eu sou do Rio. Então, a gente aqui é uma tensão. A gente, eu nunca imaginei que Belém fosse assim, gente, pelo amor de Deus. Nunca. Não tem noção. Não é só Belém, eu morei também em Fortaleza. E eu não morava num lugar tão bom, eu morava no centro, mas, poxa, eu ouvia bala da minha cama do meu apartamento. Eu ouvia tiro. Então, o Nordeste, o Nordeste que fez aquela letrinha lá, né? É. Se eu não me engano, Belém e o Pará também fez. Mas, independente disso, a verdade é, eles estão muito reféns do velho coronelato de lá, sabe? Aqueles velhos coronéis, aquelas velhas famílias que todo mundo sabe muito bem o nome. Meu avô, inclusive, foi o primeiro, lá nos anos 80, a denunciar o primeiro escândalo de corrupção da família lá do, que manda no Estado. Ele sofreu retaliação por causa disso até 2017, que eu lembro disso, porque ele comemorou quando acabou a última retaliação. E... Ninguém consegue fazer, não só ninguém consegue fazer nada com eles ainda são reeleitos e elegem o filho, elegem a esposa, elegem a amante e elegem a sogra. Meu Deus do céu! Mas ainda, é tipo assim, as pessoas, elas pensam que isso já acabou, né? Não, não acabou, não acabou, tá longe de acabar, às vezes é mais sofisticado, às vezes, às vezes porque não tá escrito no livro de história, as pessoas pensam que já acabou, né? Que não tem. Mas, nossa senhora, eles podem pesquisar, por favor, convido todo mundo aí que tá ouvindo, pesquisarem sobre o governo do Estado, pesquisarem, poxa, sobre os governos que aconteceram no Estado, os escândalos da corrupção. Vocês vão achar muito mais do que vocês imaginam que existe. Nossa audiência vai pesquisar. Agora, vamos lá. quais foram os livros, né? Você disse que aprendeu do professor Olavo e tal. Quais foram os livros que te deram essa formação que você tem hoje? Assim, os top 5, top 3 ou top 5, assim, que você recomenda para a galera estudar? Bom, eu vou tomar top 5 porque top 3, talvez, fosse uma tarefa cruel. Mas você diz em respeito à filosofia, política ou em geral? porque eu estive querendo ou não estudar muito. no geral, pode ser no geral. Claro. No geral. É porque eu vou evitar livros como de engenharia ou então, talvez, de administração, né? Porque, bem, de que não venha que é o caso, né? Mas, vamos lá. arte de ter razão do Schopenhauer, ali, tem um filósofo célebre alemão que destrincha 38 regras de como ganhar um debate sem ter razão. Isso parece algo muito vil a princípio, né? mas, o intuito do livro não é que você saia por aí sendo um sofista, né? Você saia por aí ganhando debate só por ganhar o debate. A ideia é o quê? É o contrário, é que você aprenda a se defender, na realidade. Então, eu recomendo muito esse livro se você, poxa, tem essa paixão por debater, por política e tudo mais e sofre, sofre, porque, nesse livro, não só você vai conseguir ter ideia do que a outra pessoa está fazendo contra você que nem ela tem ideia do que está fazendo e também como revertir a situação, né? Como conseguir retomar as rédeas do debate e concluí-los, né? Que é o principal. Segundo livro que eu diria, bem, poxa, eu vou ter que falar, não vai ter jeito, eu vou ter que falar de, de, poxa, mínimo, mínimo que você precisa pronunciar um idiota. É ali que muito do mesmo nada começou, é ali que muita gente começa a tomar consciência da realidade política do Brasil e também um pouco do mundo, né? Então, não tem como deixar de indicar. É uma leitura que, muitas vezes, não é bom, não é bom para você fazer corrida, é muito gostoso você chegar, ler uns tantos e outra coisa depois de retornar, porque não é um romance, ele é um compilado de artigos jornalísticos, sobre diversos assuntos, desde, puxa, fraternidade até governo Barack Obama. Então, fantástico. O terceiro livro que eu iria indicar, puxa, Cruton, um diálogo platônico, acho que são 30 páginas, é fantástico, junto com, se der para ler junto de Apologia a Sócrates, eu recomendaria, porque quando você vai fazer o seu caminho todo, intelectual, de política e por aí vai, você vai acabar precisando de uma certa bagagem, uma bagagem moral, uma bagagem minimamente filosófica, para você poder se situar, pelo menos. E a gente começa a dar origem, a origem ali, dos debates de Sócrates através de Platão e acho que esses dois aí já são fantásticos, para o seu propósito. Bem, depois disso, eu tenho que recomendar com toda certeza a vida intelectual de Sertilanges, porque além de tudo, ainda faz sentido você se perguntar se você deveria estar fazendo isso. Então, para todo mundo aqui que está ouvindo e que tem essas ânsias, que tem essas dores, que tem essa vontade, é bom investigar a sua própria vontade, é bom ver se tem uma vocação, se tem um chamado de Deus de fato para tomar essas vias ou se talvez seja outra coisa que você deveria fazer. E se de fato você, poxa, você quer tomar parte, você quer se politizar, você quer ajudar a gente a fazer um Brasil melhor, poxa, é justo que seja da melhor maneira. E esse livro conscientiza, esse livro traz perfeitamente como a gente deve se portar, como identificar também, se a gente tem a vocação ou não, ele instrui a gente perfeitamente. Estou muito feliz por ter lido esse livro. E por fim, o último livro que eu vou recomendar, poxa, eu tenho alguns que eu gostaria muito de recomendar, mas eu vou colocar Crime e Castigo. Crime e Castigo que é um livro de um russo, muitas vezes quando eu falo de russo, as pessoas acham que vai ser uma coisa complicada, uma coisa super fora da realidade e não, é fantástico, completamente atual e mais do que isso na realidade, como o autor é muito franco, muito, muito, é verdadeiro, digamos assim, ele de fato fez uma obra de arte naquele livro, você consegue trazer não só para a sua realidade, mas também você ver um pouco da realidade daquela época, você vê como que era a Rússia decadente, você consegue ver como é que era a Rússia que as pessoas estavam sofrendo, que levou para a revolução comunista, que causou tudo que a gente sofre hoje em dia, é uma leitura gostosa, é uma leitura fácil, não é difícil, não tem palavras difíceis, a única coisa que são difíceis são talvez os nomes dos personagens, é uma leitura atual que já te deixa cheio de emoções, louco para assistir o próximo capítulo desde o primeiro e é extremamente vivificante e edificante, então, crime e castigo de Dostoiéres. Ah, eu tenho todos esses livros. Maravilha. Eu amo, quando você falou Vida Intelectual, me deu aqui um negócio, porque Vida Intelectual foi o primeiro livro que eu li seriamente, caramba, assim, sério, 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 até o fim, sério, fiz aquilo que o professor Peer fala de anotar, ter o lápis e a régua, o marcador para poder anotar e tudo. Foi o primeiro livro que eu li mesmo do início ao fim e que eu sempre falo, pelo menos uma vez por ano a pessoa tem que ler esse livro, porque é um livro excelente e lá eu aprendi muitas coisas, assim, que eu levo, assim, para a minha vida muito novo. Com certeza. E eu te falei, quando a gente faz de novo, a gente encontra novos significados, a gente encontra, sabe, novas mensagens, a gente, e também renova, né, não só a nossa fé, mas a nossa missão. Exatamente. Ah, esse livro é muito bom. Aliás, todos os que você falou são muito bons, mas quando você falou a vida intelectual me deu um negócio, assim, que eu amo ser de lanjas. Agora, uma pergunta. Sobre essa questão intelectual e a direita, você acha que hoje em dia, embora as pessoas tenham mais conhecimento, estejam mais engajadas, estejam mais participativas, você acha que intelectualmente as pessoas estão mais avançadas ou você acha que não? Que as pessoas, mesmo com toda, todo o ativismo que as pessoas fazem, enfim, elas ainda estão fracas nesse sentido de conhecimento? Olha, a minha resposta para você vai ser que elas com certeza estão mais, as pessoas estão com certeza mais intelectuais com a ressalva de que isso não significa muita coisa. Porque é impressionante a imbecilização das pessoas, a imbecilização que as pessoas sofreram dos anos 80, 90 e talvez a início dos anos 2000. É impressionante. É papo de que, poxa, nos anos 60 e 70 estava super fervoroso o debate, o debate aberto às vias públicas que estavam fervendo de debate intelectual e político e as pessoas durante os anos 80, 90 e início dos anos 2000 não sabiam dizer o que era esquerda ou direita ou achavam que isso era coisa só da revolução francesa. que estava lá atrás que nem fazia mais sentido falar hoje em dia. Então, hoje em dia não. Hoje em dia você tem um processo muito mais amplo. Você vê livros como a gente falou aqui agora a vida intelectual sendo alardeada para as pessoas que estão comprando as pessoas que estão lendo. Porém, 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 a fundo mesmo de uma maneira virtuosa, de uma maneira consistente está sendo feita por, infelizmente, muito poucos. Infelizmente, ainda não é suficiente e está longe de ser. E está longe de ser. A gente progrediu para caramba, mas para de fato ser significativo, para de fato, porra, para a gente pegar com as mãos e sentir que tem consistência e coisa, ainda falta muito. Ainda falta muito. As pessoas, infelizmente, ainda se perdem só na discussão. O movimento correto seria sentir a dor, debater, perceber que você é burro, que você estuda, que você sabe o que é o correto, mas não sabe dizer por que é correto ou como dizer que é correto. Voltar, estudar, ler, acompanhar, jornalizar sérios, consumir um bom conteúdo, estudar e depois voltar para debater. Esse movimento não está acontecendo. As pessoas estão se perdendo só no retrucar e aí tem aqueles que voltam para a conchinha e aí volta, tem muita gente que está voltando a não discutir mais aquele processo do começo e tem as pessoas que só estão ficando antipáticas. Pessoas que estão rompendo vínculo com familiares, amigos e estão só orgulhosos de si mesmo por causa disso. E tem também aquele pessoal que, assim, não existe mais, pelo menos aqui do Rio, eu não enxergo muito o debate. O que eu enxergo? As pessoas apenas utilizando memes e memes e memes e aqueles memes não acabam nunca, 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 é só meme, é só meme, é só brincadeira e você não consegue. Só mitada, só lacrada. Exato, só mitada, só lacrada e uma outra coisa também, afobação. Eu não sei, eu até queria ver o que você acha, queria saber o que você acha, porque o pessoal da direita, o professor lá falava que o pessoal da direita tem ejaculação precoce, né? porque querem tudo rápido e a esquerda demorou um tempo para décadas para colocar os seus planos sem pressa, eu costumo dizer que a esquerda age igual o diabo, sem pressa, com calma. Ardiloso, né? Pois é, ardiloso. E a direita não, a direita quer tudo para ontem, sabe? Queria até saber o que você acha disso. Ah, eu concordo plenamente, mas eu não tenho de falar é verdade, mas não faço um juízo de valor porque, poxa, a gente sofre, né? A gente sofre muito, imagina só, poxa, quantos amigos eu deixei de ter, quantos, poxa, quantos familiares eu já não aborreci, eu tenho um relacionamento pior do que eu deveria ter por causa desse tipo de conflito, sabe? Então, é conflito o tempo todo, você sai na rua, você vê nos outdoors, manda mulher de calcinha e sutiã, você vê a gente fazendo apologia e a criança trans e um monte de coisa e isso te agride. Hoje em dia, sair na rua é dificílimo, é desagradável, não é que é dificílimo, é desagradável, você tem que estar vigilante, você tem que, poxa, estar muito atento ao se olhar, qualquer vacilo, bum, já foi para alguma merda. Então, bem, eu entendo esse sentimento de ansiedade, sabe? Eu entendo. O problema é, como você falou, não pode ficar só nisso. E tanto, poxa, faz parte do propósito do próprio Ágora auxiliar nesse movimento, ou seja, ser uma ferramenta para as pessoas concluírem esse movimento, que até o dia desses não era permitido postar imagem no Ágora, era só texto, porque a ideia era só ter debate mesmo. Só que, poxa, a gente viu a importância das imagens, até dos brems também, muitas vezes, ali, mas em princípio, em princípio mesmo, a gente, depois até, enfim, te conto melhor sobre a tecnologia que a gente desenvolveu chamada e-tag, da mesma forma que o Twitter nas suas hashtags, a gente inventou uma coisa nova. Ah, sim, pode falar, pode falar da tecnologia, pode falar. Claro. Então, o que acontece? Justamente por causa desse movimento, a gente percebeu que, em parte, é só imagem, porque, pô, a gente está falando de coisa séria, a gente está debatendo, assuntos que são importantes, são vitais para a alma mesmo, sabe, que a gente sofre mesmo no dia a dia. Só que, como são assuntos profundos, não engaja. É consumido por muito poucos, é o famoso textão que você vê nas redes sociais, é o nem-me, não me lerei, e por aí vai, né. Então, a gente, pô, eu sofri com isso na pele, e aí o Águora desenvolveu uma tecnologia própria chamada e-peg. O que é isso? A ideia é que você, um influenciador, você, ou qualquer pessoa, cria um post de valor, poxa, atemporal, que seja atemporal, né, porque a gente está falando aqui agora sobre a vida intelectual, o vida intelectual não vai ser reescrito daqui a dois anos, ele não vai mudar o conteúdo dele. Então, a ideia é que conteúdos atemporais, conteúdos de valor mesmo, sejam transcritos, sejam postados e tudo mais, e sejam nomeados com uma entregue. Para quê? Só quando você for fazer um argumento, quando você for debater com alguém de esquerda, ou então quando você for fazer um pensamento ainda mais completo, ao invés de você fazer um parêntese a mais para poder, poxa, falar daquela sua ideia, ou falar da vida intelectual, ou falar do mínimo que seja, você só coloca um clicado no meio do seu post. E aí a pessoa que estiver interessada, a pessoa que quiser consumir aquilo, quiser debater aquilo, clique e vai para o outro post. E aí o debate lá. E fica organizado, então consome lá e volta para cá. E a pessoa que já sabe, a pessoa que está com pressa, não está interessada, ela só continua a leitura. E aí não fica grande, não fica nem grande demais para ficar chato, não fica o textão, mas também não fica curto demais para ficar bobagem, para ficar metada lacrada, para ficar só mais mesmo, sabe? Eu sinto que é disso que a gente precisa agora. Eu acho que isso é parte crucial do nosso desenvolvimento como democracia. Ah, eu gostei disso aí, achei interessante, achei muito legal. Eu estava dando uma olhadinha aqui no Ágora e de fato tem umas imagens, tem um pessoal bacana postando umas coisas legais, umas imagens muito boas. Você acha que daqui a algum tempo o Ágora pode fazer frente a alguma rede assim grande? Você tem planos de expandir o Ágora para fora? De jogar, de mandar para fora, para os Estados Unidos? Claro, olha, eu vou te falar, nossos planos são de que a gente já comece a bater de frente, não só com o Instagram, Facebook, mas também com o Twitter, nas próximas eleições, ano que vem. A gente está trabalhando com força, a gente tem um time estelar, mas olha só, na época que o Facebook foi lançado, foram alguns estudantes de Harvard que fizeram. Agora, somos alguns estudantes da USP e do ITA, trabalhando para poder fazer uma parada muito boa, muito foda. No momento, a gente lançou a primeira versão que deu certo, estamos tornando mais robustos, estamos trabalhando em um milhão de novidades para compartilhar com vocês, mas já temos um público grande, com bons influenciadores, a gente já tem o André Alba, o Gustavo Lázaro, a gente já tem o Zé Graça usando, e até é muita gente de esquerda, até doutorando em filosofia, está lá, professores de esquerda e por aí vai, entendeu? Então, tudo isso está crescendo. No momento, o que mais chama atenção de fato, são muitos argumentos e menos que são partilhados de outra forma, mas, bem, a gente está aqui de braços abertos para receber todo mundo, todo mundo que, poxa, de fato, tem essa ânsia por debater, essa ânsia por consumir conteúdos mais profundos e querem fazer de uma maneira melhor, né? Porque não dá mais para ficar no Twitter lendo thread, lendo aqueles textões divididos em módulos. Com as E-Tags, a gente vai matar as threads e a gente está captando recursos, a gente tem gente grande por trás da gente, a gente tem bons investidores, a gente tem gente capaz. Agora, a gente só precisa de, a gente só precisa de gente entrando, de gente usando, de gente compartilhando o que está certo, o que está errado e melhorando. E pronto. E podem postar aqui, vocês vêm, vocês apoiando a gente, poxa, entrando no Água, debatendo e tudo mais, do ano que vem, nas eleições, vocês já vão estar vendo a gente trazendo políticos para debater, vocês já vão estar podendo debater pessoalmente no Água, com as políticas e fazendo uma diferença direta na política brasileira. Ai, tomara que dê tudo certo, a gente vai ficar aqui na torcida. Daniel, eu queria te agradecer pela sua entrevista, por você ter vindo aqui. Queria que você desse aí um recadinho aí para as pessoas que estão ouvindo, o que você deixa aí para o pessoal? Claro. Só fazer um pequeno comentário antes, que acabou faltando no que eu falei, que muita gente vai se perguntar do nosso financiamento, porque a gente não vai se tornar o nosso Facebook. A gente vai lançar um sistema de financiamento completamente autônomo, que não vai tornar a gente independente de monetização através de Google, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's e por aí vai. Fiquem atentos, porque vocês vão ver que isso vai ser bom demais para todos vocês, em especial a gente, porque a gente vai conseguir continuar independente. Agora, como o recado, bem, eu peço para todo mundo que procurem a verdade, independente de onde ela esteja. Sejam fiéis, de fato, à verdade, e vocês vão ver que tem um caminho muito bem traçado, um caminho muito bem definido, que, bem, o museu conseguiu enxergar claramente como sendo bom, uma escadaria para o céu. E esse é o objetivo final de todo mundo que está aqui, né? Então, sigam a verdade, de fato, independente de onde ela esteja. É isso aí. Como diz o São Tomás de Aquino, a gente tem que se ater à verdade, não importa quem a diga, mas se ater a ela. Exatamente. A verdade é Deus, né? Deus é a verdade. Exatamente. Daniel, eu queria te agradecer, muito obrigado por separar o seu tempo para estar aqui com a gente. E o convite fica aberto para quando você quiser voltar. Quando tiver mais novidades, quiser voltar, fique à vontade. Claro. Já já a gente vai estar lançando um monte de novidade, a gente vai estar trazendo coisas do Orkut de volta, bate-papo. É, tem muita coisa legal aí. Já já eu venho compartilhar contigo, tá bom, Daniel? Muito obrigado aí pela oportunidade. Quero convidar todo mundo a baixar o Agra no Android. Agra, com acento só. Nosso logo é um A, com um círculo ao redor azul, no fundo branco. no iOS, no iPhone. Agra Social, com acento agudo no A de Agra, tá? Vai estar lá meu nome, Daniel Barbosa, como desenvolvedor no iOS, se eu conseguir me identificar assim. Beleza? Espero tudo bem a todos vocês lá. Valeu. Valeu, obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.